Na aventura de hoje o Homem-Aranha vai destruir o castelinho de areia do Homem de Areia Isso vai ser super louco, então bora ver até o final Ah, haha, estou fazendo o castelo de areia, é o que eu mais adoro Tudo de areia, ô gata, principalmente, eu sei o que eu vou fazer com você, vou jogar muita areia Ai, para de jogar a areia em mim, eu tô pegando o sol Pronto, disparou pra nalha com a minha areia, agora eu vou continuar construindo o meu castelinho Mas antes eu vou pegar um sunbathing aqui, pra eu poder, sei lá, melhorar a minha areia aqui Adoro areia Ah, eu estou espionando o Homem de Areia, parece que ele acabou de construir aquele castelo ferioso Será que ele tá falando alguma coisa sobre o castelo? Ah, meu castelo de areia com três torres, a torre 1, a 2 e a 3 Tomara que ninguém destrua o meu castelo, porque ele é o melhor de todos E eu irei transformar todo esse mundo em areia, sand, sand, sand Melhor não me esconder atrás dessa mulher antes que ele descubra que eu estou aqui Aqui, vamos dar uma olhada Poxa, ele tá construindo outro castelo, parece que ele vai construir um monte de castelos ali Olha só o castelo de areia Quebrei a torre do meio, vamos ver se ele vai falar alguma coisa Ah, não vi nada ainda Eu quebrei a torre do meio do castelo e não percebi Aí, outro castelo, vários castelinhos Brotem, 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 brotem aqui seus cria Ele tá criando vários castelos Já sei como que eu posso provocar esse vilão Ah, oi seu Homem de Areia Homem-Aranha, sai daqui, me deixe em paz Não, perdoe a cidade, não Ah, Homem-Aranha, eu demorei muito tempo pra fazer isso Yes, eu tô destruindo todo o seu vagabundo Toma, toma Olha, essa física desse jogo é incrível Quando você passa em cima, você destrói Mas quando você tá com o míssel, não destrói Toma, volta aqui Você fez a pior coisa do seu, da sua vida Toma Ai, fala de me bater a mãe de areia Eu vou te derrotar, volta a bunda Toma Yeah Toma, toma 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 Yes, eu destruí o castelinho de areia E você, eu não vou Ah, eu tô chorando, eu tô morrendo, não Água, 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 não Yes, eu matei ele, ele virou lama Finalmente Obrigado, Araclídeos